Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo de como você vai fazer o download e a instalação do software OpenFone, que é um software de modelagem numérica. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o engenheiro José Costa, e pessoal, eu posso falar para vocês que o primeiro passo para você criar uma modelagem computacional numérica é você ter a ferramenta no seu computador, é você ter o software instalado no seu computador. Isso pode parecer até um pouco óbvio, mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldade nessa etapa. De onde fazer o download da ferramenta, onde obter a ferramenta, se tem que pagar, se não tem que pagar. Ah, e se eu baixar um arquivo que vem com vírus? E se eu baixar a ferramenta errada? Ficar lá esperando todo o tempo de download e depois ver que não é aquilo que eu estava esperando. Então, essa etapa de achar o caminho correto para você fazer o download da ferramenta e a segunda etapa, que é instalar corretamente a ferramenta no seu computador, são essenciais, é o seu ponto de partida. Então, nesse vídeo, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, para mostrar esse passo a passo de uma forma detalhada, onde você vai fazer o download da ferramenta, como você vai instalar essa ferramenta no seu computador, quais são as chavinhas que você tem que acionar durante a instalação, para que tudo ocorra da melhor forma possível. No final desse vídeo, eu vou deixar um presente especial para você, para você que me acompanhou durante todo o vídeo, eu vou deixar aí um presentinho especial, então fique conosco até o final desse vídeo. E se você se interessa por esses assuntos que eu trago aqui no canal, de hidráulica, hidrologia, mecânica dos fluidos, métodos numéricos, fluido dinâmica computacional e por aí vai, já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, já compartilha esse vídeo com o seu colega profissional, que também atua nessa área e tem interesse. E se você não é inscrito no canal, esse é o momento, tá? Se inscreva agora no canal, para que você possa acessar mais conteúdos como esse, que eu ainda vou publicar aqui na plataforma. Antes de tudo, pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta específica, tá? Qual é o sistema operacional do seu computador, do seu notebook, do seu computador, tá? Sem saber de nada, eu não chutaria que você tem Linux instalado no seu computador, tá? Eu acredito que não, pelo menos grande parte das pessoas que vão assistir esse vídeo não deve ter Linux instalado no computador, tá? Então aí nós já temos um grande problema, por quê? O OpenFone, que é um software para modelo numérico, Quem não conhece o OpenFone, volta um vídeo aqui no canal que eu explico mais sobre ele, como ele funciona, quais são os seus benefícios, os pontos negativos também, tá? Então é uma ferramenta que te possibilita a criação de modelos numéricos. Porém, essa ferramenta foi criada para o sistema operacional Linux, tá? E o que acontece, pessoal? Hoje em dia, pelo menos no nosso país, o que domina o mercado, no termo de sistema operacional, é o Windows, né? Com uma grande massa e grande volume de utilização no Brasil e no mundo, né? E também a Apple com o iOS, né? Então nós temos essa briga aí dessas duas plataformas. E o Linux tem uma quantidade muito menor de utilização, mais voltado para pesquisa, para pesquisadores, faculdades e tudo mais. Mesmo que é um sistema operacional gratuito, que você pode instalar no seu computador sem um custo, né? De licenço ou algo do tipo, mesmo assim, as pessoas acabaram migrando para o Windows e para quem tem Apple, né? Para o iOS. Então o Linux acabou ficando um pouco abandonado aí nessa história, né? Então como você não tem Linux no seu computador, como que você vai instalar um software que conversa com o sistema operacional Linux, né? Então aí nós já temos uma barreira, uma dificuldade aqui para ser vencida. Então pessoal, para a gente passar por essa dificuldade, eu vou te dar três opções, tá? Opção número um, instale o Linux no seu computador. Resolvido, né? Se o OpenFone foi criado para Linux e o seu computador não tem o Linux, você vai e instala o Linux no seu computador, para que você faça o download da ferramenta e utilize essa ferramenta tão potente, né? Que é o OpenFone, tá? Ah, mas eu não quero instalar o Linux no meu computador, não quero tirar o Windows, como que eu vou trabalhar com o Linux? Eu nunca trabalhei com o Linux na minha vida, eu não sei nem mexer direito, tá? Isso pode estar passando pela sua cabeça. Então vou te dar a opção número dois. A opção número dois é você trabalhar com uma VirtualBox, ou seja, você acessar um sistema operacional Linux pelo seu computador que roda com o sistema Windows, tá? Então também é uma possibilidade você acessar uma máquina virtual e nessa máquina virtual você ter acesso ao Linux e a partir daí você trabalhar com o OpenFone. Esse é um processo válido, também funciona, porém é um pouco mais dificultoso, porque você tem que instalar essa máquina virtual no seu computador, vai ter um tempo de adaptação, de aprendizagem, né? Então é possível, mas tem as suas barreiras aí, pequenas barreiras também de dificuldade. Então eu vou te dar a terceira opção, que no meu ponto de vista é a melhor opção, tá? Para quem tem o Windows ou a iOS no computador. Para você que não tem Linux no computador, então o que você pode fazer, pessoal? Você pode baixar, você pode baixar o programa que chama BlueCFD. Esse programa BlueCFD, basicamente, ele possibilitou, né, o OpenFone ser trabalhado dentro da plataforma Windows, tá? Ou seja, ele converteu, digamos assim, a linguagem, né, do OpenFone para dentro do sistema operacional Windows. Então dessa forma, pessoal, você consegue instalar o BlueCFD no seu computador, utilizar o software OpenFone, utilizar também o software ParaView, que é o visualizador gráfico do OpenFone, utilizar todos os acessórios que nós temos ali dentro também da plataforma, como o Notepad 2 e outros arquivos que nós temos acesso, tudo isso dentro do seu sistema operacional Windows. Então com isso você descarta a instalação do Linux no seu computador e você descarta também a utilização de uma VirtualBox, que poderia dar um pouco aí de dor de cabeça para você. Então, pessoal, deixa eu contar um pouco da minha experiência, né, para vocês com essa história de instalação e download de ferramenta, o que funciona, o que não funciona. Quando eu descobri que o OpenFone é uma ferramenta muito potente, muito utilizada mundialmente, né, para modelagens numéricas, e além de tudo ela é gratuita, eu fiquei muito feliz, porque eu ia ter acesso a essa ferramenta no meu computador e ia poder, então, desenvolver essa técnica tão apurada que é a modelagem numérica. Porém, logo quando eu descobri, numa segunda etapa, que ele só rodava na plataforma Linux, no sistema operacional Linux, aí eu fiquei triste de novo, né, porque eu não tinha Linux no computador, não tinha nenhuma familiaridade com Linux, nunca tinha utilizado Linux na minha vida, né, não sabia nem como começar a trabalhar com o sistema operacional Linux. Então eu falei, pô, aí não vai funcionar muito bem, porque eu não quero instalar Linux no meu computador, não quero me envolver nesse momento com o VirtualBox, porque toda a utilização do OpenFone já é algo que requer muita atenção, muito estudo, então eu não quero agregar mais isso nessa jornada. Então o que eu fiz? Fui atrás de outra possibilidade e encontrei essa possibilidade, que é o BlueCFD. Então o BlueCFD faz com que o OpenFone converse com o sistema operacional Windows, tá? Antes até de chegar nessa conclusão, até tentei, tá, pessoal, baixar o OpenFone no meu computador, tentei instalar, né, parecia que estava indo tudo bem, mas quando você abre a ferramenta não abre, não dá certo, não funciona mesmo. Ele foi feito para Linux, então se você entrar hoje no site do OpenFone, fizer o download da ferramenta, né, que é gratuita, você pode entrar e fazer o download, e tentar instalar no seu computador, não vai funcionar. Você vai esperar todo o tempo lá de download, né, ficar naquela expectativa, descompactar o arquivo, executar o arquivo, e quando você for rodar, não vai rodar nada, tá? Então não vai funcionar no seu sistema operacional Windows. Então se você quer, assim como eu, partir para essa opção, a terceira opção de utilizar um software que converte a linguagem do OpenFone para um sistema operacional conhecido, como é o Windows, então siga esse passo a passo que eu vou passar para vocês agora. Bom, pessoal, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aonde você vai baixar a ferramenta Blue CFD, que eu já expliquei para vocês, que ela viabilizou basicamente o OpenFone para o Windows. Para achar a ferramenta aqui na internet é bastante simples. Se você vir aqui no Google e digitar Blue CFD, tá? Vou dar um Enter aqui. Vai aparecer esse link aqui para mim, o primeiro link. Então BlueCFD.GTHUB.IO Então clicando nesse link aqui, basicamente eu venho para a página do Blue CFD, aonde tem aqui, seja bem-vindo, né? O suporte, algumas informações iniciais. Se você quiser ver mais informações aqui do Blue CFD, você vem aqui em About, né? Tem toda a missão, visão aqui da plataforma. Agora, para baixar o OpenFone, você vem aqui em Downloads. Vai aparecer essa janela para vocês, tá? E tem algumas opções. Desde a 2.3 até a 2017-2, tá? A versão que eu tenho no meu computador, que eu sugiro que você faça o Download, é a opção 2016-1. Essa daqui é a versão que eu tenho no computador. Então, eu sugiro que você faça esse Download. Se você baixar a tracinho 2, não vai mudar nada, basicamente, na ferramenta, tá? Agora, se você baixar a 2017-1 ou 2, aí você vai ter algumas alterações, porque o script de programação para essas versões, eles mudaram um pouquinho. é coisa muito boba, tá, pessoal? Mas interfere no cálculo, porque qualquer vírgula a mais trava o nosso cálculo, tá? Então, por exemplo, na versão 2017, um dos scripts de programação tem um comando que se chama P-Core, que são P-Core com dois R's. Essa linha de comando também tem nos dicionários na versão 2016. Só que na versão 2017, o programa exige que você coloque P-Core, né, com os dois R's, asterisco no final, tá? Se você não colocar o bendito do asterisco, ele trava o terminal, não deixa você continuar o cálculo, tá? Então, como o modelo já foi estruturado nessa versão 2016.1, sugiro que você faça também o download dessa versão pra que a gente possa trabalhar junto. Clico nela, vai aparecer já aqui pra mim BlueCFD Core 2016.1 e tem esse link que no final do link tem .exe, tá? Que aqui é o executável, é o instalador. Então, cliquei nesse link aqui, vai começar a fazer o download aqui pra mim, tá? Então, basicamente, já vai começar a baixar o programa pra eu instalar na sequência. Se você for ver, a duração aqui pra instalar, pra baixar, pra fazer o download, é em torno de uma hora, tá? São 700 MB, tá? Então, obviamente, não vou deixar o vídeo aqui uma hora, né, mostrando pra vocês o download, mas só pra que vocês tenham noção e saibam aí a expectativa, né, de duração pra o download. Então, basicamente, fazendo o download da ferramenta, vou mostrar pra vocês como você vai instalar, aonde você vai instalar e o que vai aparecer pra você no seu computador após a instalação. Bom, pessoal, então, após o download do instalador do BlueCFD, do OpenFone, você clica duas vezes, né, no instalador, que é esse arquivo aqui, ó, vai estar como aplicativo pra você, tá? Tamanho, basicamente, 700 MB, clica nele duas vezes, vai abrir essa janela aqui, tá? Então, a janela de seja bem-vindo, a instalação do BlueCFD no seu computador, clique em Next, né, pra continuar ou cancelar pra sair, tá? Então, vamos clicar em Next. Aqui tem todas as regrinhas básicas aqui que todo programa tem, tá? Se você quiser ler com mais calma, né, pode fazer isso, tá? Mas, basicamente, você precisa aceitar esses termos. Então, clicando aqui em Aceitar, tá? E clicar em Next. Bom, aqui aparece a pasta onde você vai salvar o Open Phone, tá? Então, basicamente, pessoal, eu procuro salvar no C2 pontos, tá? Mas eu não salvo dentro da pasta Arquivos e Programas. Pode ser que algum antivírus, pode ser que algum programa dê incompatibilidade. Então, eu já faço essa ressalva pra você e essa sugestão. Então, cria uma pasta aqui no C2 pontos, eu coloquei Open Phone, e salva o Blue CFD dentro da pasta Open Phone que tá dentro do C2 pontos, tá? Aí fica mais fácil da gente minimizar esses erros futuros aí, tá bom? Vou clicar em Next, então. E aqui pede pra mim Full Installation ou Customização, tá? Eu vou deixar Full Installation, Next. Depois ele fala pra mim que vai criar um atalho, né? Pra mim tudo bem, né? Então, vou dar Next aqui de novo. Esse ponto aqui é um ponto importante, tá? Então, o primeiro item é criar um ícone no desktop. Isso aqui pode ser que sim, pode ser que não. Eu já deixo o ícone já no desktop, tá? Não tem problema. O segundo item é em relação ao terminal. Isso aqui tem que estar habilitado, tá, pessoal? Então, se o de vocês não está habilitado, clica pra habilitar. Se já está habilitado, ok. Esse segundo item é em relação ao terminal que eu tinha comentado com vocês no vídeo do OpenFO. Então, depois de programado todos os scripts, nós vamos abrir um terminal. E se eu não habilitar esse item aqui, eu não tenho como abrir depois. Então, eu tenho que deixar ele habilitado. A terceira linha é em relação ao Notepad 2. Isso aqui também é muito importante, tá, pessoal? Então, o Notepad 2 é o programa que nós vamos utilizar pra abrir o script de programação, tá, de todo o nosso modelo. Então, por exemplo, eu tenho que abrir um script pra configurar o tamanho da malha. Só que esse arquivinho do script, ele não abre em Word, não abre em TXT, não abre em Excel, tá? Ele abre com esse programa Notepad 2. Então, eu preciso sempre deixar clicado essa opção Adicionar Notepad 2. E, por fim, eu tenho essa linha aqui de permissão, né, pra eu editar as pastas, editar os dicionários. Eu também tenho que deixar habilitado, tá? Então, essa janelinha é a única janela que a gente tem que ter mais cuidado aqui na hora da instalação. Senão, a gente fica na mão depois. Mantendo esse padrão de configuração, posso clicar em Next. Aqui na sequência, né, ele dá algumas orientações antes de instalar. E você clica em Install, né, pra instalar. E aí você já tem o programa instalado no seu computador. Eu vou abrir o meu aqui, pra que vocês possam ver, tá? Então, eu vou abrir aqui BlueCFD. Vai aparecer um monte de pasta aqui pra gente. O que nós vamos utilizar? Porque tem pasta aqui que são só arquivos adicionais, pra que seja feita a instalação, né. Esse daqui é uma pasta do Notepad 2, né, que é o programinha que a gente usa pra edição. Essa pastinha do Paraview, pra que a gente consiga já ter o instalador também do Paraview aqui junto, né, já instalado junto com o CFD. Tem pasta de documentos, né. Tem pasta aqui de Off User. Essa pasta nós vamos utilizar. Então, Off User vai ser o espaço onde nós vamos jogar todos os nossos arquivos, né, todos os nossos modelos, tá? E OpenFone, quando você clica aqui, abre mais um monte de pasta, tá? Dentro das pastas, você tem uma pasta Doc, onde tem aqui os manuais aqui de utilização, tá? Então, a gente vai ver mais pra frente, pasta por pasta, né, as principais pastas, as essenciais que nós vamos utilizar, só pra dar um view geral já pra vocês, de como vai aparecer aqui no computador de vocês, tá? Então, eu criei essa pasta OpenFone dentro do C2 pontos e já tenho aqui o Blue CFD instalado. Bom, pessoal, então nesse vídeo eu passei pra vocês aqui um passo a passo bem detalhado, com bastante calma, né, onde você pode rever esse vídeo quantas vezes você quiser. E durante o processo de download e instalação, né, eu sugiro que você revisite esse vídeo pra que você possa fazer cada etapa, né, passo a passo, assim como eu detalhei aqui pra vocês, tá? Eu sei que esse processo é um processo simples, né, não envolve aí muito conhecimento, mas um errozinho aqui ou um errozinho ali, ele vai dificultar bastante a sua vida lá pra frente, tá? Pode ser que você instale o OpenFone, né, o Blue CFD na sua máquina, sem alguma caixinha de seleção durante a instalação, e durante o pré-processamento tudo funcione muito bem, durante o processamento tudo funcione muito bem, e quando você for abrir o para-view, por exemplo, pra olhar o seu modelo, o resultado, água descendo, tensão, velocidade, aí você encontra um problema. E aí você vai entender que, olha, aquele problema foi gerado por um problema de má instalação lá no começo. Então, são detalhezinhos chatos mesmo, né, pessoal, mas é importante nos atentarmos aí pra que seja feita corretamente a instalação, o download da ferramenta, e você não tenha dor de cabeça lá pra frente, tá bom? Então, você que me acompanhou até o final desse vídeo, eu quero deixar um presente especial pra você, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, dentro desse link você vai ter acesso a uma página, e dentro dessa página vai ter um formulário pra você colocar o seu e-mail e clicar num botão. O que você vai receber com esse processo? Um e-book completo pra sua primeira modelagem numérica. Então, se você tá vendo esse vídeo, né, tem interesse em desenvolver modelos numéricos, né, como escada dissipadora, barragem, vertedor, ou outras estruturas mais complexas na área de hidráulica, tem esse desejo de desenvolver esses modelos, mas não sabe nem por onde começar, né, agora você sabe aonde baixar o software e instalar. Mas depois de instalado, você não sabe nem pra onde correr, né, então esse e-book vai te dar mais clareza desse processo. Dentro desse e-book, né, nós temos aí quatro capítulos, e no quarto capítulo você tem um passo a passo também pra criação do seu primeiro modelo numérico dentro da plataforma OpenFoom. Esse é um modelo de uma escada dissipadora, com uma bacia de dissipação, com uma canalização. Então, é um e-book muito bacana, tá, pessoal? Você que tem interesse, clica aqui embaixo no link, e receba esse material direto no seu e-mail. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com algum colega seu de trabalho, que você saiba que ele também tem interesse, né, de aprender ou ter conteúdos, ter acesso a esses tipos de conteúdo que eu estou produzindo aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, tá, pra que você não fique de fora dos próximos vídeos, dos próximos conteúdos. E você que tem as redes sociais, né, Facebook, Instagram, me siga também nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição as minhas redes, com o destaque ao Telegram, tá? Então, hoje eu tenho um canal também no Telegram, onde eu estou enviando conteúdos aí diários, né, áudios, imagens, vídeos diários, com pequenas pílulas de conteúdo pra você que tem interesse nessa área de hidráulica, drenagem, ideologia, mecânica dos fluidos, modelos numéricos e tudo mais, tá? Então, se inscreva também no meu canal do Telegram pra que você acesse mais conteúdos como esse, tá bom? Pessoal, fico por aqui então, muito obrigado pela sua atenção, grande abraço e até a próxima.